Compramos carne a mais para o jantar, caixa no frigorífico e amanhã à noite já sabemos qual é a emenda. E se pudéssemos deixar a carne para outro dia, sem arriscar na segurança e frescura nem ter de congelar? É assim que a Freshbox da Beacon tenta seduzir. É uma caixa com conservação a vácuo que promete guardar os alimentos até 5 vezes mais tempo do que a técnica comum dos mortais, guardar numa caixa no frigorífico. Na prática, ao usarmos a Freshbox, poderíamos guardar carne picada, por exemplo, durante 5 dias em vez das 24 horas recomendadas. E não arriscamos a saúde. Só o laboratório pode dizer. Para levar as alegações do equipamento ao limite, fizemos análises em 3 pedaços de carne picada. Um num saco típico, outro na Freshbox e um terceiro num saco fechado com uma máquina de vácuo tradicional. 24 horas depois, só verificámos a carne guardada no saco normal. A frescura não era a mesma, mas não causou bactérias. Fomos verificar as condições limite do que é anunciado. A verdade é que, após 5 dias, nem na Freshbox, nem num saco normal, nem na conservação ao vácuo, a carne estava própria para consumo. O ar sai e a frescura fica. O que sai e da sua carteira são 39,99€ para a Freshbox, que inclui um motor de vácuo e duas caixas à venda nas lojas Vorten. Ficar fica na mesma. Veja os resultados completos deste teste no nosso site. Ficar fica na mesma.